Grupo City encaminha a compra de zagueiro por 3,9 milhões de reais e os torcedores do Tricolor da Boa Terra vai à loucura com mais uma ótima notícia. Confira mais essa excelente notícia que estou trazendo aqui pra você em primeira mão. E se você ama o Tricolor Baiano, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, e assim que publicarmos, você receberá em primeira mão. Todos os dias fazemos a cobertura das principais notícias do Bahia para te deixar sempre atualizado de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Sem mais delongas, vamos para o que nos interessa. O Bahia tem mais um reforço encaminhado para a temporada de 2023, a negociação já está acertada entre Esquadrão e o Clube Cearense, segundo publica o jornal O Povo. Para ter o zagueiro em seu elenco, o Bahia vai desembolsar 700 mil euros, reais 3,9 milhões, defensor de apenas 20 anos, revelado na base do ferroviário e passou pelo Floresta antes de chegar ao Ceará por empréstimo em 2021. Inicialmente jogou pelo time Sub-20 e subiu para a equipe. Já neste ano de 2022, o Vozão acertou a compra do jogador junto ao Floresta por 200 mil reais. Com a camisa da equipe principal Alvinegra, o atleta disputou 12 jogos, incluindo 3 partidas da Sul-Americana e 6 rodadas da Série, sendo 4 como titular. O jogador, trata-se do zagueiro Marcos Vitor que disputou a última rodada do campeonato entre os titulares, porém a equipe Alvinegra já não tinha mais chances de permanência na elite. No Clube Cearense, o jovem defensor era tido como um dos nomes promissores para o futuro. Do Vozão Mas a queda para a Série, foi um fator fundamental para a necessidade de fazer a venda. Em suas redes sociais, Marcos já se despediu do Ceará. Ele é aguardado no Cetevaristo de Macedo para assinatura de contrato. Agora quero saber de você, torcedor do esquadrão, Marcos Vitor é ou não um bom reforço para o Bahia? Coloque sua opinião nos comentários.